Olá pessoal, eu sou o Rafael Ferreira do grupo Chesveja do canal Chesveja, temos também blog Chesveja, fanpage Chesveja, temos tudo. Chesveja tem canal no YouTube, tem Twitter, tem Instagram, então assim, você não tem desculpa para não seguir nossas redes sociais. Hoje vamos analisar a partida aqui atendendo a pedidos do Bruno, o Bruno que aqui joga de brancas com o Nick Kruger. E o que me chamou a atenção foi que essa abertura group A00, ela vem caindo no gosto de alguns jogadores, principalmente nos sites de xadrez, no Liches, Liches.com. Então, a gente vai comentar essa partida, vai mostrar os prós e os contras e vai dizer também porquê de cada lance. E enfim, vamos ensinar, vamos mostrar para vocês como se desenvolve a abertura, como onde colocar melhor as peças, não mover a mesma peça na abertura. Aqueles conceitos básicos da teoria, que vocês iniciantes do xadrez básico estão aprendendo e estão evoluindo. Vamos lá. Primeiro, o G4, como eu falei, o lance característico. Esse lance, vou dar uma ênfase maior a esse lance agora, para explicar para vocês o seguinte. Esse lance, ele não é muito recomendado, não no livro da teoria, no livro da abertura da teoria. Por quê? Porque ele não faz nenhuma pressão no centro, não domina nenhuma casa central, não ajuda o desenvolvimento das peças, para efeito de controle de centro. Lógico que ele libera a casa G2 para o bispo, mas não é preciso ser G4, você pode jogar G3. E você tem que pensar o seguinte, na abertura, você tem que pensar em jogar as peças com o menor número de lances possíveis, nas melhores casas. Isso quer dizer ganho de tempo. Você tem que ter um lance para você jogar, você tem que saber se ele vai atender alguns motivos, algumas expectativas, algumas razões. Não só uma, ou seja, se o lance fizer sentido no centro, fizer controle no centro, se o lance protege alguma coisa, evita alguma coisa do adversário, e se o lance ajuda a desenvolver as peças. Essas são as principais formas de se pensar na hora de escolher o lance na abertura. Então, esse lance não atende nenhum pré-requisito, nenhum conceito de abertura. D6. Esse lance, ele às vezes é jogado contra E4, com a variante Pirc, quando ele tenta uma defesa mais sólida. Mas nessa situação ele não tem sentido, ele não fez nenhuma alusão ao centro, não controlou nem as casas centrais fortes, decisivas, e não impediu nada do adversário. Então, esse lance não foi bom. Melhor seria D5, né? Do que D6. Posso jogar também E5. O D5 seria bom porque já estaria atacando o peão de G4, ganhando o tempo. Bispo G2. Mesmo sacrificando o peão, né? Lógico, né? É um sacrifício, uma armadilha, né? Porque se o bispo toma G4, o bispo de G2 vai tomar B7, consequentemente ganhando a qualidade à toa. Então, é uma armadilhazinha. E6. Esse lance também não foi bom. Eu preferia jogar E5. Ou também, ou mesmo, desenvolver o cavalo por F6, atacando duplamente o peão, que forçaria as brancas a se defender. O cavalo F6 era melhor. Opa, gente. Eu ouvi aqui, mas a gente volta já. Pra posição. Aí, certo. Aí joga D4. Esse lance D4 das brancas é um lance que desenvolve o bispo, né? Libera o bispo de E3. Então, é um lance que faz sentido. A6. Esse é um lance que não faz sentido nesse momento, na posição, pelas razões óbvias que eu já falei, do controle central e de ajudar a desenvolver as peças. Esse lance não ajuda em nada. C4, né? Controla a casa D5, né? Com ajuda a controlar momentaneamente. Então, é um lance jogado. Apesar do que eu preferia desenvolver os cavalos. Cavalo F3 e cavalo C3, né? Porque primeiro se desenvolve os cavalos, roca e depois pensa em mover peão. H6 é um lance ruim, pelo mesmo motivo do lance A6, não ajuda a desenvolver peça, não protege nada e não pressiona no centro. Cavalo C3, lógico, óbvio. Já pressionando a casa D5, defende a casa E4, né? Então, cavalo E7. Esse lance não é bom. Como eu digo, é melhor jogar o cavalo bem mais adiantado. Cavalo F6 seria melhor, pelas mesmas razões. Protegia a casa D5, pressionava o peão de G4 e forçaria o branco a dar um lance de defesa. Dama D3, esse lance não colabora, né? Não ajuda em nada. Mas é um lance de desenvolvimento, simplesmente. Cavalo C6, né? Desenvolve a peça, melhora o cavalo melhor do que o outro. O cavalo de B, C6 foi muito melhor do que o cavalo em E7. A3, uma preocupação desnecessária. Porque se o cavalo jogasse B4, ameaçando a dama, mesmo que ele tivesse que mover a dama, mas o cavalo teria movido a dama também. Teria movido duas vezes também. Então, era melhor ter mudado o lance de desenvolvimento. Cavalo F3. B6. Esse lance é um lance que tira o bispo pela casa B7, mas ele preferia jogar o bispo pela casa D7. O bispo pela casa B7. Não tem muita atividade, até porque fica complicado. Não sei. Não faz muito sentido agora. Melhor seria jogar o B5 ou o cavalo G6. E4. Bispo B7. D5. Tá aí o lance, né? Tira o... Esse lance ganha espaço, né? Tem esse sentido, mas... Dá uma casa boa pro cavalo. Dá uma casa E5. E também sofre uma ameaça. Vai ter que mover a dama pra defender. Então, às vezes, você obrigou o adversário, ali é obrigado a dar um lance de defesa. Então, não foi muito bom. Cavalo E5. Dama E2, né? Tendo que se defender. Dama D7. Eu preferia aqui jogar cavalo G6. Cavalo de E7 e G6. Pra poder liberar o bispo e rocar pequeno. F4, né? Aí, agora, esse lance já foi bom porque o cavalo preto só tem uma casa. Que é a casa que o outro cavalo deveria ir. Então, tá deixando as negras muito atrapalhadas. Muito restringidas e atrapalhadas. Sem mobilidade e as peças pretas. O branco tá bem melhor nessa posição. Cavalo de E5 e G6. E agora, F5. Porque esse lance é muito precipitado. Eu acharia melhor jogar cavalo F3. Preparando o rock. Porque o cavalo ali não tá ameaçando nada. E o cavalo F3, além de desenvolver uma peça, prepara o rock e ainda defende a casa H4. Esse F5, não gostei. F5 também não é bom. Porque você troca o pião central por um pião lateral. Por um pião de ala. Então, não impede a ameaça. Porque ele vai tomar com o pião de G e vai continuar a mesma ameaça. G e F5. O cavalo voltou pra melhor casa. Aí sim, ficou uma casa ótima, excelente. Por isso que eu disse. O cavalo... Você só ajudou as negras, o branco. Cavalo F3 agora, né? Aí troca. Os cavalos. Aí já foi um pouco melhor. Dama F3. Rock grande. Esse rock grande é meio duvidoso. Eu preferia melhorar. Jogar cavalo G8, cavalo F6, bispo E7. E rocar pequeno. Porque... Eu tô precisando desenvolver as peças, né? E o rock grande... Não protege tanto. Até porque o rei vai pra uma ala, onde os peões já estão em uma estrutura ruim. Bispo E3. E cavalo G8. Manobrando. Rock. Cavalo F6, né? Justamente. B4, né? Aí sim, já definiu que vai atacar o rock a todo custo. Até porque tem muito tempo pra isso, né? O preto tá muito mal desenvolvido. O preto tá muito atrás do desenvolvimento. Então, o branco se dá o luxo de perder até alguns tempos, se quiser. Muita vantagem pro branco. G6. Acho que já tá tentando abrir algumas linhas ali. Só que agora ele dá um peão, né? Porque quando o F toma G6, o cavalo tá caindo. Então, não pode retomar. Vai ter que defender o cavalo primeiro. FG6. Aí joga a dama. Talvez jogasse o cavalo ali, atacando o bispo. Porque se o peão toma, o cavalo poderia tomar o bispo e recuperava o peão. Agora caiu um cavalo limpo. E não entendi aqui. Ele tomou o cavalo. O preto cegou o cavalo e deixou a torre caindo, né? Então, aqui o bispo não pode sair pra proteger a torre. A torre não pode se mover. A torre tem que jogar pra G8. Porque se o peão toma F7, leva a mate aqui embaixo. Torre G8. Se o peão toma F7, leva a mate aqui. E se tomar de dama, tomava o peão, recuperando o peão. Mesmo estando com a peça menos, já tá bem inferior aqui as pretas. E o branco não tomou. Cegou também, né? Não sei se já tava no apuro, não. Tava 3 minutos aqui. Dá pra ter visto. Tomou GFG6. B5, de novo, não viu. Esse B5 não é bom. E agora tomou A5. Eu vou passar a definição, o finalzinho da partida. Mas já dá pra ver que foi a partida... Aqui já tá bem ganho pra branca. Não tem mais o que fazer. Uma peça a mais é uma peça a mais. A4, muito ruim. Tá caindo a torre, ele não tá vendo. Agora o rei... Outra... Os dois tão cegos aí. Porque o rei se afastou da torre de D8. Dá pra escolher agora qual torre tomar, né? Então ficou complicado aqui. E ele continuou tomando. Foi ameaçar com o bispo. Não sei qual o problema de tomar ali antes. Aí ele defendeu uma torre. Deixou a outra cair. E mesmo assim ele não viu. Jogou Dama E6. Pra ameaçar a torre, né? O bom aqui acho que é ameaçar. Não é tomar. Aí a Dama trocou. Lógico. Mesmo assim tá perdido. Tá com a peça a menos. Dama E6. D E6. Bispo E7. Dá um cavalo D5. Bispo tomou. Aí já melhorou a estrutura. Tá ganhando uma peça. Agora é só simplificar. E quem tá simplificando parece que é o preto, né? O preto tem que evitar as trocas. E não. E pelo contrário. Botou pra trocar. O branco deveria ter trocado. Não tomou. Mesmo assim também não foi ruim. Porque ameaçou o bispo. Torre tomou. Toma F7. A torre ataca o peão. Torre F1 defende o peão. O rei se aproxima. Pra ele tomar o peão. Bispo E4. Agora esse padre bispo aí. Bispo Amar. Não tem mais jogo, né? Tomou. Tomou ali. Rei aproxima. Sei. Já pode ter jogado o bispo G7 há muito tempo. E rei G7. Livrava um cheque. Depois check lá embaixo aí. Acabou. Checkmate. Pois é, pessoal. Essa foi a partida comentada aí na Zada. A pedido do Bruno. Espero ter colaborado pra vocês. Siga o nosso canal. Vai ficar aí a sugestão de vídeo no finalzinho. Não se esqueçam. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.